Oi, tudo bem? A gente vai fazer aqui a instalação do projeto do EAD, tá bom? Então vou mostrar aqui o ambiente que eu criei para fazer a instalação pelo duplicator. Aqui eu criei um subdomínio chamado EAD.pedidoCerto.online, já subi os dois arquivos, não vou fazer o carregamento porque é grande aqui, 378 MB, esse aqui é pequeno, instala. Só precisa desses dois. Joga aqui para dentro, agora vamos dar uma passada em algumas recomendações aqui do servidor. Está aqui, esse subdomínio está com PHP 7.3. Eu já fiz uns testes e a recomendação é vocês atualizarem ele para o 7.0. Foi o que eu achei que ficou mais estável. Se lá na instalação der alguma reclamada ali, a gente pode vir aqui e mudar aqui de versão. Então já vou pôr o 7.0, tá bom? Aqui também, vocês veem aqui sim, eu estou fazendo baseado no cPanel. Quem não usa o cPanel tem que fazer a analogia aonde que está essas funções. Aqui seria o PHP, vem aqui no múltiPHP, escolhe o domínio, o subdomínio, o domínio, né? E aqui, ó, nesses parâmetros, vocês colocam aqui no maxExecutionTime 180, no maxInputTime 180, aqui nesse maxInputVar pode pôr 10.000, e aqui 256, aqui pode ser 256 também, 256, aqui no maxSize, imposto maxSize. Só isso. E aplica. Tá? Então, ó, essa tela eu vou deixar um pouco parada aqui, o senhor vai dar um pausa no vídeo aí e pega essas configurações, ó. Essas aqui são as configurações para não dar erro de memória lá na frente. Tá? Então, voltando aqui, são os dois arquivos que estão nesse subdomínio. Quando eu executo aqui, ó, chamo o subdomínio, aqui ele traz a pasta lá, o diretório cgibin e os dois arquivos. Então, aqui eu coloco barra installer.php, daí executo. Ele faz a primeira verificação, ó, passa em tudo, tá vendo? Aceita o termo e próximo. Aí ele vai extrair os arquivos, tem 18.000 arquivos aqui, tem um projeto bem extenso, né? Mas ele extrair rápido aqui. Eu vou tentar deixar meio que no tempo mesmo do vídeo, tá? Esse aqui foi um erro que apareceu aqui, que ele está reclamando aqui do PHP. E vocês viram que eu coloquei 7.0, né? E mesmo assim ele reclamou. Então, a gente volta lá no PHP. Aqui no gerenciador de PHP, né? Que seria no... Lá no IAD, ó, marco ele. Tá 7.1, vamos pôr... Aqui no meu já tem até 7.4. Eu fiz isso, indo e voltando ali, porque ele está meio que se perdendo aqui, ó. Se eu pedir para atualizar aqui, ele vai passar, ó. Tá vendo? Passou. Então, essa é uma dica aqui, tá? Não sei o que é que está acontecendo com o PHP aqui. De repente é no meu servidor que ele está se perdendo, alguma coisa. Aí aqui você tem que criar o banco de dados e pegar o usuário e a senha. Eu já criei um banco aqui, mas aí vocês podem criar aqui pelo MySQL aqui, né? Eu já criei um banco aqui, ó. É a D. Eu trago o banco para cá. Ah, outro detalhe aqui, o localhost, tá? O localhost, na minha hospedagem, é localhost. Vocês têm que pegar na de vocês aí. Eu estou utilizando o HostGator. É localhost. Aí o usuário que eu criei foi esse aqui. E aí você tem que colocar a senha que vocês criaram. E aqui testa o banco, tá? Você vai dar conexão. Ó, passou em tudo, tá? Aí vai no próximo. Vai para frente. E ele vai instalar o banco lá. O banco está relativamente vazio. Está pequeno. Daí, ó. Aqui também tem uma outra dica aqui que vocês podem fazer. Para dar um replace aqui nas páginas internas, como tem algumas páginas, é bom fazer isso. Vem aqui em substituir. Aí você só copia a URL antiga. Coloca aqui em procurar. E coloca na sua URL aí que vocês criaram, no subdomínio. E coloca em substituir. Tá? Só isso. E aqui, próximo. Dá ok. Está fazendo os testes finais aí. Ó. Passou em tudo. Está vendo? Agora a gente pode fazer o login. Olha aí. Já abriu aqui, está vendo? Então, esse login, eu criei um usuário admin. Aqui, vou passar junto com o txt lá para vocês fazerem o download junto com o zip e o installer. E esse txt, que é com algumas informações, como essa aqui do login. Por exemplo. Tá? Tá aí, ó. Tá vendo? Então, o projeto está aqui. Todo certo. Depois vocês podem vir aqui e criar um usuário para vocês com a função de administrador. Apagar os usuários que estão aqui. Tá? Então, só para dar uma olhada aqui o que é que tem. Tem aqui o EAD que eu criei, né? Está como administrador. Ainda tem o Luiz aqui. Tem um outro que, certamente, foi um teste que o Luiz fez. E tem até o meu aqui. Você pode apagar, tá? Aqui, ó. Se você for no site aqui, é o site do EAD. Então, para vocês que são alunos, está aí o projeto. Super fácil de instalar. Está o passo a passo. Vocês podem... Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Aí dá para ver. E aí, aproveitando e fazendo o convite. Vocês que não são... Que estão vendo esse vídeo. Que tem interesse nesse projeto. E nos outros projetos também. A gente tem um projeto de delivery. Tem um projeto, um aplicativo de um e-commerce para diversas finalidades. O Luiz projetou para frutas, né? Para uma espécie de um hortifrute. Muito legal. Acessa o nosso site aqui. Na descrição tem todas as informações. Então, está disponível. Hoje já está disponível. Você entrando para o curso, está disponível. Já dois projetos que pode baixar. E na sequência, a gente está colocando o de delivery. Que tem um curso. Agora um novo módulo com Jet Engine. E toda a parte dinâmica para fazer o delivery. E outros projetos mais que a gente vai colocando. Tá bom? Obrigado quem ficou até por aqui. E a gente se vê lá no curso. Espero que vocês passem lá. Ah, também vou deixar o link aqui do nosso grupo de Telegram. É um grupo aberto. A gente troca muita ideia. Muitas informações. Acessa lá e a gente bate um papo também. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.